Olá meus amores do Itaú Pão, então hoje a gente vai fazer o nosso salão de redação, vou passar as páginas na aula passada, hoje a gente não vai recortir as páginas, a gente vai escutar outro conteúdo que são pinturas de linguagem e na próxima aula a gente vai corrigir tudo, a próxima aula vai ser só de correção, tá bom? Nessa aula eu vou estudar pinturas de linguagem, passar a atividade para a pintura de linguagem e na próxima aula, na próxima semana a gente vai estar correção, tá bom? Primeira coisa, gente, que são pinturas de linguagem, eu acho que vocês já estudaram isso em várias línguas portuguesas e podem até ser em gramática, sem redação, mas não vai recortar o nosso ativo. São recursos, gente, utilizados na fala para dar uma amenizada no texto, para dar uma linguagem de um pouco mais sutil do texto, entenderam? Para que elas falam a mensagem, podem dar fósforo e doentes e beleza, então assim, ela serve para dar um outro sentido a linguagem oriental, tá bom? Vamos para a aula, a nossa primeira linguagem mais seguida de linguagem vai ser a da ironia. Ironia, gente, ela é um vínculo de pensamento, por quê? Porque você fala uma coisa pensando no outro, então você está ironizando alguém, né? Vamos supor que alguém está com um roubo horrível, aí chega perto de você e o menino está arrasando, então o menino está arrasando com ironia, você está entre elas, você está mandando naquela pessoa, então você fala uma coisa que a pessoa está arrasando, mas você pensa outro, no seu pensamento você está o quê? É achando aquela roupa feia, entendeu? Então, eu vou insistir em pegar uma palavra, uma expressão, um sentido diferente do convencional, normalmente usado no nosso time. Na linha abaixo, vamos ver aqui, então, o que quer fazer hoje? Shopping, alguma outra opção que é que os deixe menos infelizes e mistérios por conta da... A gente não está conseguindo ver direitinho, mas vamos lá, então, só fazer uma resposta aí de uma figura de linguagem, vou ver que eu não acho que a pessoa conseguiu ver direitinho, peraí. Pronto! Alguma outra coisa que eles deixe menos infelizes e miseráveis por conta da busca, insaciado pelo consumo? Deixa eu ver... É, quero choque mesmo, ótima história, muito consciente, então o quê? Está fazendo alguma crítica, não é da ironia, não. Então, aqui essa figura de linguagem aqui, ela consiste em você falar uma coisa pensando outra, tá bom? Vamos aqui na próxima. Ainda é essa a pirâmia, eu trouxe bem esse exemplo para você, que normalmente você pega a palavra expressão com a intenção de dizer o oposto dela, mas, sinceramente, no sentido real, vamos dizer o exemplo. Por que você fala mais algo? Lá do outro bairro ainda não dá para te ouvir. Quantas vezes você, às vezes, brigando com um coleguinha, com um irmão, a pessoa está dizendo que fala mais algo no ouvir, não. Querem criticar aquela fala da pessoa, querem dizer que a pessoa está falando algo demais, se você às vezes critica. Fala mais algo, eu não consegui ouvir, não. Ou seja, você fala uma coisa, querendo dizer que a pessoa está lá o que mais, baixe. Vamos ao próximo. Paradoxo. Paradoxo é outra figura de linguagem. E o que é que paradoxo consiste? Já presença em planamento, esquecendo uma frase, está falando uma situação que é forte e a outra. Vamos aproveitar um exemplo, porque, geralmente, é mais fácil de entender um exemplo. O amor é forte e assim se vê. É ferida que dói e não se sente. Como que uma ferida dói e não se sente? Você está vendo aí a ideia de desconexo? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Quem já se viu? Um contentamento, ou seja, dou contente, ser descontente. É dor que desativa sem doer. Dó sem doer, então assim, são ideias que é paradoxas. Então, a situação do paradoxo é que os elementos marcados se aturam. Ou seja, está dizendo que a ferida dói e bem a quem está na mão do barco e não se sente. Está dizendo que é um contentamento e bem a quem está na mão do barco e não se sente. E bem a quem está na mão do barco e não se sente. É dizendo que é dor e bem a quem está na mão do barco e não dói. É assim, foi aí. Não entenderam? Então, são ideias paradoxas. Uma ideia é uma a outra. Vamos para a assim? Antigo. É a figura de linguagem que se torna dois extremos. São palavras de sentido propósito. Por exemplo, o nada com Deus é tudo. Olha que propósito. Nada, tudo. O tudo sem Deus é nada. Tudo, nada. Então, o quê? São figuras de linguagem que está enfatizando dois extremos. O tudo e o nada. Aqueles são iguais que estão trazendo a Deus. Entendeu? Os ideias apostam dois extremos. Qual o extremo de nada? Tudo. Qual o extremo de tudo? Nada. Vamos para a assim? Ipé. Consiste um exagerio da ideia. Para conseguir maior especificidade e exagerar alguma situação. Só digo assim. Eita que ela chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, gente. A gente chora, eu mando duas botinhas de lágrimas. Então, quando exagero, elas estão horríveis de lágrimas. Então, aí está o quê? Exagerando. É um exagero. Como dizem aqui. Um exagero. Estou morrendo de fome. Às vezes, você está com uma fomezinha, mas eu estou morrindo de cedo. Então, o quê? É um exagero. Ninguém é. Ninguém. Claro, que maior risco de fome. Mas, por exemplo. Em uma situação. Ah, eu estou com o cedo. Minha gente me deu. Eu estou morrindo de cedo. Então, você não está morrendo. Você te reaçãoe e senta. Nem falando para mediar. Então, o quê? O que é o exagero. A característica da ideia é o quê? O exagero. Vamos para o próximo. Aqui também. Vive nadando em dinheiro. Você se enriquece? Quando a pessoa está afogada financeiramente, dizer que fulano está nadando em dinheiro. Nem nada do dinheiro. Então, o que também é o exagero. Só trouxe esse outro exemplo. Vamos para o próximo. Para o seu papel, eu peço a unificação. Gente, para o seu papel, eu peço a unificação. Já está dizendo. É você trazer características de pessoas a objetos, a seres inanimados, a seres sem emoções. Por exemplo. O sol não e seu triste. O sol triste só é uma pessoa para ficar triste. Não é verdade? Então, aqui eu estou trazendo características humanas a um ser que não tem vida humana. O fogo dançava com o vento. O fogo dançava. O fogo dança. O fogo dançava com a pessoa que eu dançava. E o quê? A cadeira começou a ficar com a mesa. Então, o quê? Aí você também gostou trazendo um característico de pessoa. A cadeira tem que ir em vida a pessoa. A gente que ir em vida. Então, se eu digo assim, é o dia amanheceu alegre. O dia não é alegre. O dia mais triste. O dia hoje está tão triste. Então, o que? Isso aí é uma prosopopéia ou personificação. Então, trazendo características de pessoas a seres inanimados. Tá bom? Vamos para o próximo. Eufemismo. Ele suaviza a expressão. Vem que eu vou usar a ideia do burro e do juleiro, né? Ele não é muito sábio. Então, para eu dizer que é o quê, gente? Burro. Só que eu não vou usar a palavra. Ele é burro. Então, eu vou dizer. Não, ele não é muito sábio. Então, o quê? Eu estou o quê? Eu vou ver isso. Eu estou suavizando a expressão. Ao invés de eu chamar a pessoa de burro, só estou dizendo que ele não é muito sábio. Entendeu? Então, é um suavizamento na expressão. Nosso próximo. Consistir de editar as expressões em lugares de expressões lúdes, desagradáveis e chocantes. Às vezes, chega uma pessoa que eu perdi a vitória, que você vira, mas fulano não está lá no ar de mão. Então, o quê? Eu estou usando também a expressão para poder amenizar. Passou dessa para melhor. Ele vai dizer que morreu, ele foi morrendo. Fulano morreu, o fulano acabou de morrer. Então, você suavizando que ele passou dessa para melhor. Entendeu? Usando uma expressão mais suave. Não é dado ao trabalho. Em vez de preguiçoso. Ou em vez de chegar a gente que falou que é preguiçoso. Ele, que fulano, não é dado tanto ao trabalho. Ou seja, eu estou aqui usando expressões mais leves, mais suaves, para que aquela pessoa possa... Aquela expressão não possa machucar tanta pessoa, tá bom? Vamos para o próximo. A próxima é para vocês responderem. As páginas sempre em 1 a 6 e 6, tá bom? Da mesma jeito. Tira a fotinha e manda para mim onde vai, que eu estou com a minha cabalinha do ar para quem respondeu ou não. Beijão. Até a próxima. Muito bem. Só uma pouca dica, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.